Na Câmara do Conceitivo de Acolítico, nós estamos aqui reportando a posse da admissão da Cidade do Conceitivo de Acolítico, a relação do conflito dos seus direitos humanos e a direitoria da acessão do Conceitivo de Acolítico, virá tomar posse do outro. Aqui nós temos a Renata Maia Luciana, que vai ser diretora em geral, faz a Cidade do Conceitivo de Acolítico. Bem Luciana, a sede da Diretoria do Conceitivo de Acolítico, por 21 anos, tem aula de interidade e aqui com a Cidade do Conceitivo de Acolítico não tinha nenhuma representação. Agora, você explica pra gente como é que seria, como é que vai ser essa atuação do direito humano aqui com a Cidade do Conceitivo de Acolítico? Na verdade, o direito do Conceitivo de Acolítico, que vai ser plantado hoje aqui a posse, tem o objetivo de promover e proteger os direitos humanos, não só no Conceitivo de Acolítico, mas nacionalmente. de todas as pessoas que nós tiverem condições ou não tiverem condições, eu tenho muito respeito em relação aos direitos humanos, nós vamos atuar protegendo os direitos de pessoas. A pretensão de você é lançar em toda a região, em cada cidade, tem uma diretoria? Sim. O objetivo na cidade é desaparecer de um movimento, né? Uma proteção. Então, quanto mais pessoas de emendas estiverem dentro do sucesso, melhor para garantir os bebês, dentro dos direitos de Estado. Agora, essa instituição de direito humano, que você achou que é desidia-lhe pelo governo do Estado, foi a particular alguma coisa da senhora ou a uma associação? Uma associação que tem muito patina. Então, ela é nacional. Ainda estamos colocando um projeto, pode ser aprovado, para poder agregar outros recursos também. Não sei. Em outros lugares, outros mais de mim. Renata, desculpa, é que nós estamos ainda meio curtos. Estou percebendo uma surpresa. Ainda vamos esperar um pouquinho, está tão conforto, depois que já saímos de acordo aí. Obrigada.